Taxação Aliexpress abaixo de 50 dólares vai ter para quem comprou antes de 1 de agosto? Quer saber? Fica até o final, aproveita e se inscreve no canal e na descrição tá nossos grupos no WhatsApp e no Telegram. Lá tem oferta todo dia. Agora sobre o tema do vídeo, é algo que deixou muitos encucado. Pois bem, a nova regra de importação começa 1 de agosto e como tem gente ainda comprando esse mês ainda, fica a dúvida. Mas vamos lá, até o momento o que sabemos é que está confirmado na portaria 612 de 2023 que haverá isenção em compras abaixo de 50 dólares. Mas tem de pagar aí os 17% de SMS do seu estado e isso vai contar a partir de 1 de agosto. Então se você comprou antes de 1 de agosto e o produto passou pela fiscalização em Curitiba, São Paulo ou Rio de Janeiro antes desse 1 de agosto, você ainda corre o risco de ser taxado sim na sua comprinha aí de 20 reais ou qualquer valor abaixo de 50 dólares, como já está ocorrendo com ainda mais frequência esse mês. Já se tua compra abaixo de 50 dólares feita antes de 1 de agosto foi para fiscalização somente depois de 1 de agosto, não fique alegre não, porque infelizmente pode ser que teu pacote não fique isento, porque o plano de conformidade do Taxade, a Instrução Normativa 2146 de 2023, vou deixar na descrição os links dessas informações que estou citando aqui inclusive. Tem toda uma regra a seguir para o pacote ser fiscalizado dentro do plano de conformidade e se isso ainda não estiver certo no AliExpress, por exemplo, nesses pacotes que foram enviados antes de 1 de agosto, seu pacote abaixo de 50 dólares será taxado do mesmo jeito, só que será ainda pior, porque além dos 60%, você vai pagar aí os 17% também de ICMS dos estados. Então, o que indicaria é se você não gosta de correr riscos, segura para 1 de agosto suas compras no AliExpress. Digo isso porque a fiscalização está bem mais rigorosa agora e estão demorando bem mais só para dar entrada no sistema dos correios desses pacotes que estão chegando no Brasil. Tem relato de inscrito com encomenda no status chegou ao destino de transferência com mais de 15 dias. E se teu pacote entrar nessa fila demorada para dar entrada no Brasil, é certeza de ser fiscalizada na nova regra de importação. Agora é com você aí, coloca na balança para ver o que é melhor para você. O que você acha? Comenta aqui embaixo e se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, não esquece do like. E agora vai aparecer dois vídeos aqui na tela, clica um deles que eu te espero lá. Até mais! Tchau!